O MST apagou a nota em apoio ao ataque terrorista do Hamas. Pois é, percebeu que pegou mal, percebeu que a maior parte da sociedade brasileira não apoia nenhum tipo de ataque terrorista, percebeu que a sociedade brasileira sabe diferenciar os palestinos, que são pacíficos, que, aliás, defendo até que haja sim a solução de dois estados, que haja o Estado de Israel e que haja o Estado Palestino. Essa solução, inclusive, é a solução defendida por a maior parte dos israelenses. E, além disso, há o repúdio por parte da autoridade palestina contra os ataques terroristas do Hamas. A própria autoridade palestina, a representação máxima dos palestinos e da defesa da criação de um Estado palestino, repudiou os ataques terroristas do Hamas. Mas nós sabemos que este apoio do MST, que este apoio do PT, não tem nada a ver com a causa legítima de um Estado palestino. Tem a ver, sim, com antissemitismo. Tem a ver, sim, com defesa de terrorismo. E, aliás, uma defesa e afagos recíprocos. Vamos lembrar que o Hamas, quando Lula venceu as eleições, parabenizou a sua eleição. E Lula não repudiou. E Lula não se manifestou contrário ao apoio desta entidade terrorista. Pelo contrário, em 2021, a autoridade britânica defendeu que o Hamas fosse considerado por toda a comunidade internacional como um grupo terrorista. E aí, dois ministros do PT, dois hoje ministros do PT e hoje líder do PT, deputado Zeca Dirceu, assinaram um documento em defesa da organização terrorista Hamas, dizendo que ela não deveria ser considerada terrorista. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Agora, eu pergunto pra vocês, meus amigos, uma entidade que solta 5 mil foguetes contra uma nação pacífica, que solta 5 mil foguetes contra cidadãos inocentes, civis, que sequestra, que estupra, que mata, que tortura, que arranca a cabeça de bebês. É um partido político? É uma entidade governamental legítima? É um Estado a ser reconhecido pela comunidade internacional? Não! O Hamas é uma organização terrorista que faz 2 milhões de palestinos de refém. Esta é a realidade. Mas, o MST, apesar de apagar essa nota em apoio ao Hamas, nós temos, claro, a Nossa Senhora do Print, que não perdoa ninguém. E eu vou deixar aqui muito claro e muito registrado, tanto a questão do posicionamento do PT pro Hamas, como também do MST, esta que também é uma organização criminosa, assim como o Hamas. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o like pra fortalecer esse vídeo, compartilhar esse vídeo o máximo possível, pra que mesmo que o MST tenha apagado essa nota, ainda assim as pessoas saibam o que é que estava nesta nota. E que a gente se lembre de que lado o MST e o PT ficaram quando um grupo que faz a população palestina de refém, a população palestina que mora na faixa de Gaza de refém, ordenou ataques terroristas contra Israel. Vamos lá. A nota diz o seguinte. O MST, mais uma vez, reitera o nosso apoio total e irrestrito à luta do povo palestino. E aqui, mais uma falácia utilizada pelas esquerdas, né? O Hamas não representa o povo palestino. É a autoridade palestina que representa a população palestina. E a autoridade palestina repudia os ataques terroristas do Hamas. Vamos lá. A resistência palestina, desde Gaza, reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Gente, se Israel tivesse uma política de extermínio há 75 anos, não haveria mais palestinos. É uma questão lógica. Israel venceu todas as guerras quando praticamente todos os seus vizinhos atacaram Israel e houve guerra por mais de uma vez. Israel venceu a guerra. Israel chegou a ocupar Gaza em razão dessa guerra para se defender e unilateralmente deixou Gaza. Se Israel quisesse, estaria em Gaza e governaria Gaza até hoje. Israel não tem o menor interesse em governar, em ocupar a faixa de Gaza. Israel tem o interesse de que haja solução de dois estados, que haja conciliação com o povo palestino e que não haja guerra, que haja paz. Assim como o povo palestino também quer que haja paz. Quem não quer que tenha paz são organizações terroristas como o Hamas, como o Hezbollah. É o estado terrorista do Irã que constrói uma bomba atômica agora para aí sim exterminar o povo judeu por puro antissemitismo. Não precisa acreditar em mim. Editor, coloca na tela. O Hezbollah fez alguns ataques pontuais ontem e hoje é um grupo que atua a partir do Líbano, também apoiado pelo governo de Irã. Coloque aí o estatuto do Hamas também defendendo a destruição de Israel. Então, se houvesse essa política de extermínio israelense há 75 anos, gente, não teria mais palestino. Pelo contrário, o que nós vemos é Israel deixou unilateralmente Gaza, sem pedir nada em troca. Apenas como um gesto de boa fé, Israel deixou Gaza. Gaza, então, foi sequestrada pelo Hamas, por esta organização terrorista travestida de partido político. E, mais do que isso, há mesquitas muçulmanos vivendo em Israel, árabes vivendo em Israel, de maneira absolutamente pacífica com o povo judeu, com os israelenses, árabes israelenses, muçulmanos israelenses, que convivem pacificamente entre si, junto com gregos, junto com armênios, junto com aqueles que vieram, judeus que vieram da Rússia, dos mais diversos lugares do mundo, convivem pacificamente. Há partidos árabes com representação significativa, com peso político grande, no Knesset, no parlamento israelense. Há ministro do Supremo Tribunal Federal Israelense Árabe. Como pode um Estado conduzir uma política de extermínio, tendo no seu próprio parlamento, representações do povo que é acusado de querer exterminar? Como pode um país que defende uma política de extermínio, ter na sua Suprema Corte, no seu Supremo Tribunal, um representante do povo que é acusado de querer exterminar? Assim, entre as forças terroristas do Hamas, e o Hamas só não atacou antes, e só não declara guerra aberta há muito tempo contra Israel, porque não tem poderio militar para isso. Porque sabe que numa guerra entre Hamas e Israel, o Hamas é destroçado. O risco que Israel corre é, se o Irã se mobilizar, imobilizar o Hezbollah, que possui bases na Síria e no Líbano, e o Hezbollah, que possui um poderio militar muito mais pesado do que o Hamas, começar a atacar junto, de maneira coordenada com o Hamas. Este é um risco para a existência de Israel. Agora, o Hamas, sozinho, não teria esse poder. E Israel, se quisesse, teria acabado com o Hamas, quando bem entendesse. Teria derrubado o governo terrorista do Hamas, como bem entendesse. Então, acusar Israel de ter uma política de extermínio, não faz o menor sentido, porque Israel nunca iniciou nenhuma agressão contra nenhum país. Apenas se defendeu quando atacado. Isso é história. Isso é fato. Isso não é opinião. Mas vamos lá. O texto ainda diz que o Estado de Israel transformou a faixa de Gaza em uma prisão a céu aberto, e um campo de concentração isolado do resto do mundo. Gente, Israel, antes de atacar, avisa os cidadãos, de não só ali em Gaza, mas quando vai se defender, e em outras regiões, avisa os cidadãos para eles evacuarem. Porque o que Israel quer é destruir a infraestrutura militar que é utilizada para atacar o Estado de Israel. Israel não quer matar civis, não quer matar inocentes. Pelo contrário, dispara mensagens de texto, manda helicópteros soltando panfletos, avisando que vai atacar naquela área, justamente para que os cidadãos possam evacuar. E aí o que faz? O Hamas proíbe as pessoas de saírem de lá, justamente para que haja vítimas inocentes. Então quem transforma a faixa de Gaza em uma prisão a céu aberto, é o Hamas, que é um governo ditatorial, que é um governo autoritário. Um dos territórios mais densamente povoados do mundo, diz aí o MST sobre a faixa de Gaza, o que é a única verdade que eu vi até agora na nota, em que as pessoas não têm liberdade de ir e vir, são privados de comida, água, medicamentos, energia, assistência médica, entre outros direitos. Sim, outra verdade. De fato, a população de Gaza vive numa situação precária. E vive numa situação precária porque toda vez que algum país, ou alguma entidade, ou algum empresário, manda ajuda humanitária, manda dinheiro, manda comida, suprimentos, para a faixa de Gaza, o Hamas toma esses suprimentos para si. E só os líderes têm acesso a esses suprimentos. E utilizam muitas vezes o dinheiro que recebe para fazer armas contra Israel. Veja, a principal fonte de energia da faixa de Gaza encontra-se em território israelense. É Israel que administra e opera e fornece boa parte da energia de Gaza e da faixa de Gaza. E o que é que o Hamas faz com boa parte dessa energia? constrói mísseis contra Israel. Esgoto. O Hamas utiliza, desconstrói a sua própria rede de saneamento básico para utilizar a estrutura de saneamento básico para construir mísseis e lançar contra Israel. Então, essa nota do MST precisa ficar muito bem registrada. Porque eles voltaram atrás agora, não porque eles se arrependeram, não porque eles acham agora um erro, apoiar uma organização terrorista. Não, eles continuam apoiando o Hamas. Eles só apagaram a nota porque viram que pegou mal. Viram que a maior parte da sociedade brasileira não aceita ataque terrorista contra povo inocente. Não aceita que uma população pacífica seja atacada e que direitos humanos sejam violados com estupro de mulheres, com tortura, com prisões arbitrárias para negociação depois. Então, esse tipo de coisa precisa ficar bem explícito. porque a Glaise, presidente do PT, e aqui eu vou finalizar o vídeo, ela diz que a oposição quer colocar o PT como vilão na guerra. Não! Foi o próprio PT quando em 2021, assim, um negócio recentíssimo, parlamentares do PT, do PSOL, do PC, do B, assinaram carta em apoio ao Hamas. Eles sim colocaram o PT como vilão. O próprio PT e o próprio governo, quando no começo não ousava nem falar a palavra Hamas, falava que israelenses morreram, como se eles tivessem morrido de causa natural. Isso colocou o PT como vilão. Quando passou a falar em Hamas, mas não consideraram o Hamas uma organização antissemita, terrorista, isso colocou o PT como vilão. Isso colocou o PT ao lado dos vilões. Deputada Glaise Hoffman. Não é a oposição. Não somos nós que fazemos oposição ao PT. Quem dera, vocês do PT, vocês do governo Lula, demonstrassem solidariedade ao povo palestino e ao povo israelense. Defendessem uma solução pacífica de dois estados. Quem dera, vocês condenassem o Hamas como organização terrorista. Isso nos orgulharia, nós da oposição, e orgulharia os brasileiros em saber que o seu país considera uma organização que lança 5 mil mísseis, que tortura, que mata, que estuda, sendo considerada terrorista pelo seu país. Isso orgulharia os brasileiros. Mas não. Quem se coloca ao lado dos vilões da organização terrorista Hamas são vocês, do PT. E é culpa de vocês, do PT, e do governo petista, que vocês agora estão com a rejeição da maioria esmagadora da sociedade. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso